A nova Playstation Plus já está entre nós, ainda que um pouco incompleta aqui no Brasil. Mas de qualquer forma, nós aqui do DM já tivemos a oportunidade de testar esse novo serviço de assinatura da Sony. E eu tô aqui com o Diego, o meu querido, pra falar sobre todas as novidades que a Sony está oferecendo nesse serviço. Diego, vamos lá, cara. Você foi quem testou em capacidade oficial a nova Playstation Plus aqui, a versão brasileira da nova Playstation Plus aqui no The Enemy. Como que foi, assim, de cara, a sua primeira impressão, suas primeiras reações ao que está disponível ali em oferta, né? Cara, é engraçado, né? Eu abri, assim, sem lá tantas esperanças de realmente curtir alguns jogos. Mas antes de tudo, eu já tinha feito uma lista com todos os jogos que iam estar lá e eu só fui conferir mesmo se era tudo aquilo que eu já esperava. E eu vou te falar que eu queria um pouco mais, talvez, de exclusivos da Sony que eu gosto bastante. Se eu não me engano, a primeira vez que eu abri, por exemplo, The Last of Us 2 não está lá, tá ligado? Tipo, eu tô ligado que tudo bem, eles ainda estão fazendo bastante dinheiro em cima desse jogo e tal. Mas fora algumas ausências ali que eu senti, é um serviço muito completo, a gente só precisa entender como que vai funcionar a adição de novos títulos, né? Porque acaba sendo uma coisa muito importante. Então a gente tem, por exemplo, no Game Pass, todo mês a gente tem anúncios de coisas que vão chegar, coisas que estão saindo. E no caso da PS Plus, até o momento, pelo menos, parece uma coisa mais fixa, talvez um pouco menos cheia de movimentação como é o Game Pass. Por um lado é legal porque você vai conseguir terminar os seus jogos. Uma coisa que eu já vi no Game Pass, por exemplo, é que tipo, cara, comecei a jogar Yakuza 0 e tive que terminar no Steam, porque não consegui, cara, terminar o tempo. É um jogo gigante ainda, né, cara? Sim, mano. E tipo, mesmo que fosse em, sei lá, 20 horas, se você não pegou ali e por acaso você está na última semana, ferrou. Mas por enquanto a gente está no caminho ali em que a PS Plus parece bastante fixa, se eu não me engano são 362 jogos, não devo ter falado isso. Mas, cara, é muito louco você dar aquela busca, você filtrar por ordem, assim, e você vê lá, tipo, um monte de coisa pra você simplesmente cair em cima. Porque até então a gente não tinha isso nos consoles PlayStation e agora que a gente vê uma coisa quase equiparada entre os serviços oferecidos pelas empresas, começa até a trazer uma, talvez, um motivo a mais pra você escolher entre um console e outro, uma coisa a mais pra você colocar na balança. Porque realmente eu curti demais a oferta de jogos ainda que possa melhorar, sabe? Sim. Eu tive uma reação, acho que um pouquinho diferente, mas mais porque eu não estava tão em cima da lista dos jogos que estariam disponíveis. Eu assinei, inclusive tem um detalhe porque eu assino a versão americana da Plus, eu tenho a minha conta americana, então tem umas distinções interessantes ali. Mas a minha primeira impressão foi de, caramba, tem mais coisas do que eu esperava aqui. Eu tô com você, assim, é bem claro que em termos de jogos first party tem umas ausências bem marcantes, The Last of Us Part 2, principalmente. O Ratchet & Clank, Rift Apart, que é um jogo que eu achava que estaria lá, não tá. Mas o Homem-Aranha tá, né? O Homem-Aranha... O Homem-Aranha tá, o Homem-Aranha tá. Tá, o Homem-Aranha eu acho que tá. Mas, então, em termos de first party, não necessariamente o que... o ideal, que seria tudo, que é o tema que eu sou a que oferece, né? Exato. Mas, em termos de third party, em particular, eu gostei bastante, porque, assim, você tem, por exemplo, jogos de produtoras como a Square Enix, assim, que tem um apoio grande no Game Pass já. Mas aí você vai ver e tem outros jogos que não estão no Game Pass disponíveis na PlayStation Plus. Então, por exemplo, os Final Fantasy que já saíram do Game Pass... Tão lá. Tão na Plus agora, né? Que é o 7, 8 e o 9. Você tem World of Final Fantasy, que é um jogo que, francamente, eu não compraria. Eu também não. Apesar do tempo que eu ganhei de presente. Mas eu não compraria. Só que jogar num serviço de assinatura, beleza. E eu acho que a PlayStation Plus, de imediato, ainda que a gente ainda precise entender como vai ser essa coisa da rotatividade, com quanta frequência eles vão adicionar coisas novas e tudo mais, eu acho que ela já se presta um papel de ser um serviço de assinatura muito bom pra quem tá chegando agora no PlayStation. Que é o que é o Game Pass no Xbox, né? Porque é um serviço, tipo, você compra um videogame, chegou em casa, eu tenho um jogo em disco, mas eu posso assinar o serviço e ter, mano, centenas, literalmente, de títulos disponíveis ali. Eu acho que a PlayStation Plus, ela já tá se prestando muito bem a isso, porque tem muita coisa ali, principalmente se você pulou o PlayStation 4, né? Porque tem muito jogo de Play 4 até First Party ali, né? Até mais, né? Do que o PS5, até pelo tempo de existência dos consoles. Se você quiser ver a lista completa, a gente não vai falar aqui todos os jogos, evidentemente, mas tem lá no The Enemy. De cabeça, né? Cara, mas tem lá no The Enemy.com.br se você procurar a nossa lista completa com todos os jogos, mas enfim, você tem razão. Inclusive, você falou do Square Enix, que a primeira coisa que me chamou a atenção, e isso que a gente nem entrou no papo do Retro ainda, foi o tanto de Final Fantasy que tinha, porque tinha o 8 remasterizado, por exemplo. É. E a primeira coisa que eu bati o olho foi ele, assim. Parece que eles fizeram algoritmo pra mim, tá ligado? Você é fã disso, né? Eu sou, você não tem noção de quanto eu gosto, cara. Jesus Cristo. Mas aí eu vou aproveitar então pra puxar isso, porque além dos jogos que vêm na PlayStation Plus Extra, que nada mais é do que a versão, a segunda versão ali, em termos de, digamos, da menos a mais cheia, a gente tem a lei intermediária, que é a Extra, e a nossa no Brasil mais forte é a Deluxe. Certo. No Extra, a gente só tem os jogos ali de PS5 e PS4, então tipo, o nosso Game Pass mais as coisas que são multiplataforma, e com a Deluxe você tem os jogos antigos. Cara, o catálogo de jogos antigos é um que eu visitei já mais, talvez eu baixei mais coisa dele do que do outro, que ainda é muito pequeno, mas é o que tem mais potencial pra crescer. É. Porque assim, claro, como você falou, pra quem quer conhecer os jogos modernos que estão disponíveis em consoles PlayStation, pô, PS4, tudo que veio ali quase de relevante, vai estar ali no Game Pass, no PlayStation Plus Plus. Mas ali no Deluxe, pra quem é mais velho, ou simplesmente pra quem é curioso, gosta de estudar, tem um monte de opção, assim, um monte não, são poucas ainda, mas tem muito espaço pra crescer. A gente tem o primeiro Wild Arms e o terceiro, por algum motivo não tem o segundo e o quarto. É que o terceiro é de Play 2 já? Não sei, mas o 3, se for também, né? Eu acho que o terceiro é de Play 2, né? É, então tipo, a gente tem um de PS1, um de PS2, mas a gente não tem intermediário entre eles, nem o seguinte. A gente tem o primeiro Resident Evil na versão clássica, que é o Director's Cut, com algumas modificações, filtros e tal. Mas isso pra mim é excelente, porque assim, consoles modernos, e mesmo PC, não existia mais o Resident Evil tradicional. Só o remake. Você quer jogar um original, dois original, três original, esquece, não tem lugar nenhum. Mas agora no PS Plus, você vai ter um Director's Cut, que é ainda é o meu favorito. Cara, é interessante como eles têm potencial pra expandir esse negócio, por exemplo, trazendo o Silent Hill, já que não tem jogo novo. É que o negócio pra mim é que eles começaram de uma maneira muito leve. Tem muito pouco jogo, eu acho. Eu acho que por um serviço que tá se prestando a, tipo, começar um novo negócio, tipo, tem, cara, nem uma dúzia de jogos ali, entre Play 1 e... De Play 1 não tem nenhuma dúzia. De Play 1 acho que não, mas se você somar os dois, eu acho que chega perto de 30. É que os do Play 2 também eram jogos que já estavam portados pro Play 4, então eles meio que aproveitaram. Tipo, da cloud, esse tipo de coisa. Eu acho que eles têm que dar uma acelerada nesse negócio, eu espero que tenha, assim, se for aquela coisa, tipo, conta-gotas da Nintendo, que é um, dois jogos por mês, não vai dar, cara. Porque tem, Playstation tem literalmente centenas de jogos que eles poderiam estar colocando ali. Então eu espero que tenha um ritmo recorrente de lançamento e vários de uma vez só. Eu espero que nisso eles deem uma acelerada. Mas, obviamente, a gente tem que traçar comparações aqui entre Playstation Plus e Xbox. A diferença principal, obviamente, é o fato de que o Game Pass tem essa proposta de disponibilizar os jogos novos da Microsoft já no lançamento. A Sony sumar em dizer que, não, a gente não vai fazer isso agora com os nossos títulos, porque a gente não acha que isso faz sentido financeiramente. Então, se vai acontecer, vai ser muito lá na frente, não é sob essa gerência que isso vai acontecer. Mas a Sony também já está meio que flertando com a ideia de lançar jogos no lançamento na Playstation Plus Extra, né? Que é o segundo tiro, como o Diego colocou. A gente, no mês que a gente está gravando esse vídeo, vai entrar o Stray, por exemplo, né? No mês ou no mês seguinte agora, né? Não lembro se é julho agora. Mas, enfim, vai entrar a Stray, que é um jogo indie, que está sendo bem apresentado nas conferências da Sony, né? No State of Plays da vida. Bastante. É um jogo antecipado e tudo mais. E ele vai estar lá no catálogo de cara. Você acha que a proposta da Sony é essa? É meio que tipo, tá, a gente não vai colocar os nossos títulos, mas vamos ter certa recorrência em jogos de outras produtoras ali no nosso catálogo? Seria o caminho, né? Porque assim você não fica devendo tanto, pelo menos. Claro que o valor investido em um exclusivo da Sony não é a mesma coisa que o valor investido em um Stray, mas ao mesmo tempo, seria legal você trazer essa coisa de mais múltipla plataforma assim no dia 1, porque você consegue dar o argumento de que com jogos você vai ter sim no lançamento. Sim. Qual é a questão, pelo menos do meu ponto de vista, que tipo, que eu acho que eles nunca nem vão cogitar lançar um God of War 2 no primeiro dia na PS Plus? Mano, faz a matemática simples, tá ligado? 70 dólares no lançamento, sei lá, 30 milhões de unidades vendidas, isso vai vender muito mais do que qualquer assinatura que a gente fizer. Então, por mais que tipo, lá no Xbox você tenha acesso assim aos grandes lançamentos logo no lançamento ali dele, no caso da Sony você não vai ter e no final a pessoa vai ter que colocar então na balança. Se você tem as duas assinaturas, uma delas com os exclusivos de um e uma delas com os exclusivos do outro que podem demorar, sei lá, dois anos pra chegar, o que que vale mais? De acordo com o seu gosto, óbvio. E agora que a gente falou de exclusivos e tal, a gente também tem que lembrar o seguinte, mano, e custo-benefício? Como é que entra nessa brincadeira aí? Porque se a gente tiver ali, parece que um é mais barato que o outro, um é mais caro, você sabe de cabeça essas coisas. Sim, a PlayStation Plus tem obviamente três faixas de preço, né? Você tem o plano básico, que eu acho um absurdo, R$200 ao ano pra você ter acesso à internet, enfim, isso aí. É muito escuro. Mas enfim, aí você tem o plano básico, que é R$200, você tem o plano extra, que não tem os jogos clássicos, que custa R$340 o ano, e o plano mais caro, que tem os jogos clássicos, é R$380 o ano. E aí você tem o Game Pass Ultimate, que é ao qual a gente compara esse plano mais caro da Sony, que como você não tem uma opção de comprar o plano anual, você só pode pagar mês a mês. Mês a mês, R$45 na sua conta, somando tudo, dá R$540. Então a PlayStation Plus mais cara é uns R$150... R$150? É alguns reais, alguns R$12. É mais de R$150 mais barato do que o plano anual do Game Pass Ultimate. Então a PlayStation Plus, no geral, é um plano mais barato, só que, de novo, oferece menos. Só que, é aquela coisa, eu acho que a gente tá num ponto em que, pelo menos essa é a minha impressão de agora, da PlayStation Plus, a Sony meio que deu uma bocanhada naquela vantagem absurda de... no campo da recomendação de qual console pegar que a Microsoft tinha. Porque nos últimos meses, quando me perguntavam em live, sei lá, qual videogame você acha que eu compro agora? Eu que, sei lá, não jogo videogame há muito tempo. Compro Xbox. Você compra o Xbox, você paga a assinatura, nem que seja um, dois, três meses, só porque você vai jogar ali. Você vai conhecer tudo que saiu nos últimos três anos, pelo menos. Exato. O PlayStation, até esse momento, era uma coisa tipo, ah, você pega o PlayStation, mas você vai ter que comprar todos os seus jogos separados. Você vai ter que ir on-demand ali, comprando, vai ser caro e tudo mais. Agora não, agora você tem um... não é no mesmo nível, o catálogo não é tão completo relativo à versão do Xbox, mas você tem ali muitos jogos que você pode aproveitar também se você não entrou nessa plataforma nos últimos anos. Então, eu acho que a Sony não tá em igualdade, mas tá ali, antes tava assim, agora tá, tipo, aqui, assim, pra mim. Ainda mais sendo mais barato. E esse espaço aí é justamente os exclusivos, né? Que é o que eles não vão querer. Mas aí você chega naquela coisa de, tipo, já pode voltar pra aquele discurso, tá, você quer o PlayStation ou Xbox, qual exclusivo te apetece mais? Sim, exato. Porque eu acho que isso, com a existência do Game Pass, isso não era desculpa o suficiente. Tipo, você queria jogar Demon's Souls, eu ainda recomendaria o Xbox mais do que o videogame que tem o Demon's Souls. Mas agora, tá meio pertinho ali pra mim. Pra nós dois, no real, eu concordo totalmente, cara. Então, no final das contas, a gente vai fazer o de sempre, né? Jogar pro público, cara. Qual é melhor? Você decide. Mas, sim, eles estão num caminho legal. A única coisa que eu realmente não consigo entender é o seguinte, a PS Plus já devia tirar a questão de poder jogar multiplayer online como um benefício, mano. Libera pra todo mundo. Isso aí eu acho muito estranho que tenha que pagar ainda, bem. E tem uma parte importante que a gente esqueceu de mencionar até esse ponto, que é justamente a diferença que eu mencionei lá no começo do vídeo da PlayStation Plus brasileira pra PlayStation Plus americana, que é o streaming. A Xbox tem o streaming. A Xbox tem essa vantagem aí que não é tão importante, assim, necessariamente, se você já tem o videogame na sua casa. Mas, por exemplo, você pode assinar o Game Pass Ultimate e jogar só no seu celular. Essa é uma coisa que você não pode fazer com a PlayStation Plus aqui no Brasil, por enquanto, pelo menos. A Sony tá planejando, tá se movimentando pra lançar essa função aqui em 2023, mas, por enquanto, jogos de PlayStation 3, por exemplo, são uma coisa que estão só nos Estados Unidos, só em mercados que já tem esse streaming. O que é muito ruim, porque, por exemplo, esses dias veio uma galera perguntando, pô, por que não tem todos os jogos God of War na PlayStation Plus, né? E eu, tem lá fora. O que é bem zoado, né? Porque você tem ali o God of War 1 e 2, que, teoricamente, poderia estar na PlayStation Plus brasileira, porque são jogos de PlayStation 2, mas as versões que estão disponíveis são as versões de PlayStation 3 via streaming. Então, assim, essa é uma deficiência que a Sony tem que lutar pra resolver o mais cedo possível, assim, porque a Microsoft tá comendo de garfada ali o negócio, né? Tá... É, nesse sentido aí, na acessibilidade dos jogos, no sentido de você não precisar gastar, sei lá, 5 mil reais num videogame, e hoje em dia, é claro que é menos que isso, mas ainda é muito caro, eles estão muito na frente. Então, eles estão conseguindo divulgar os jogos deles mais do que a Sony, provavelmente. É. Mas vamos ver até que ponto isso realmente vai fazer a diferença, porque eu sou uma pessoa que confesso pra você, cara. Quando eles falaram que ia chegar no Xbox One, o lance de você poder fazer o streaming, então, beleza, o cara tem Xbox One, ele vai jogar jogos de Xbox Series, e isso vai ser maravilhoso, mas jogar no celular, um jogo de console, é um bagulho que eu não consigo fazer, por exemplo. É mesmo? É porque dá pra ligar o controle ali, eu já testei, é bom, cara, que não funciona. Mas, tipo, eu não sei, eu tenho uma preguiça de fazer o negócio funcionar, cara. Mas, beleza, isso daí é lógico, isso é incrível, cara. Isso aí, inclusive, pode um dia extinguir a necessidade de um hardware pra você rodar os jogos, já que, tipo, lançou a xCloud na TV, pronto, acabou. Abraço. Você não precisa fazer mais nada. Mas, enfim, a gente vai ficar nessa dúvida aqui agora. Eu acho que a chegada da PlayStation Plus, em resumo, é basicamente isso. Coloca o negócio mais parelho ali. Não tá mais tão... A vantagem não está mais tão claramente do lado do Xbox. Obviamente, ainda tem a vantagem do serviço, que tem uma maturidade, né? Já tá ali há mais tempo cultivando. A gente já sabe o que esperar a PlayStation Plus. A gente não sabe quanto tempo vai ter lançamento, quanto tempo vai ter estreias novas no catálogo, mas tá mais parelho. Então, vamos ficar de olho aqui. Mas agora, conta aqui pra gente, nos comentários do vídeo, o que você tá achando da nova PlayStation Plus. Você assinou? Não assinou? Tá muito caro pra você? Não tem jogos o suficiente ainda? Conta pra gente. Não se esquece também de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber a notificação assim que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado, Diego. Valeu, véi. Tô pronto. Tchau, tchau.